A Defesa Civil Mineira se pronunciou sobre o número de cidades que decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Já são mais de 200. O coordenador adjunto da Defesa Civil, Sandro Corrêa, ele esclarece sobre isso. Ele vai falar aqui pra gente. Com relação ao número de municípios que decretaram situação de emergência, houve um aumento em relação ao boletim do dia 11 de janeiro. Ao todo, são 216 municípios afetados desde o início do período chuvoso. Entretanto, gostaríamos de esclarecer que não houve nenhuma intercorrência nas últimas 24 horas que justificasse esse aumento. O que ocorreu foi a publicação do reconhecimento a nível estadual da situação de emergência já decretada pelos municípios. Uma atualização, portanto, da situação adversa que os municípios enfrentaram ou estão enfrentando. Ressaltamos que a publicação dos decretos de situação de emergência é importante para que os municípios tenham acesso a recursos e ao apoio do Estado diante das adversidades. A partir do momento que o município decreta situação de emergência e tem essa situação reconhecida pelo Estado, a Defesa Civil presta o apoio complementar, seja com ajuda humanitária, seja com envio de equipes de apoio para restabelecimento de serviços essenciais e retorno à normalidade. Fala aqui, né, que é o Instituto Jurídico Administrativo que vai colocar a administração daquele determinado município num estado excepcional, né, e pode, então, angariar recursos vindo de diversas áreas, né, do governo estadual e do governo federal. 216 cidades de Minas, né, Minas tem 853 municípios, né, talvez tenha sido o estado mais assolado com chuva no Brasil nesse início de ano.